formigamento nas mãos, nos pés, nas pernas. E você pode sentir também como se as suas pernas estivessem adormecidas, dormentes, mãos dormentes, pernas, pés dormentes. Você sabia que esse sintoma pode estar relacionado à deficiência de vitamina B12, à insuficiência de vitamina B12? Peraí, Pedro, mas o que é, qual é a diferença entre insuficiência e deficiência? Deficiência é quando você tem quase nada de B12 no corpo. Insuficiência é quando você tem um pouco, mas não é o suficiente para as demandas do seu corpo. É isso que se traduz a diferença aqui entre essas duas palavras. Mas vamos lá, a B12, ela é importante porque ela está relacionada ao sistema nervoso, tá? Todo sistema nervoso depende da vitamina B12. Todo sistema nervoso. E você sabe que nós temos o nosso sistema nervoso, né? Os ossos nervos, eles estão por todas as partes do nosso corpo. Até mesmo nos músculos nós temos os nervos. Senão a gente não conseguiria fazer as contrações musculares. Sem os nervos é impossível fazer isso, tá? O nervo está lá na pontinha do seu dedo, aqui da mão, e do dedo do pé também. Então um dos sistemas mais importantes do nosso corpo é o sistema nervoso. Na verdade é tudo importante. O sistema circulatório também é muito importante. É tudo importante. É o sistema de cooperação que a gente tem no nosso corpo. Cada sistema corporal vai fazendo essa cooperação uns com os outros para a gente estar aqui de pé falando com você. É assim que funciona. Mas a vitamina B12, ela está envolvida em todo o processo do sistema nervoso, tá? Para você ter uma noção, tem muitas pessoas que sofrem de esclerose múltipla e muitas delas também têm insuficiência e deficiência de B12, já que a B12 está em todo esse processo. É claro que a esclerose múltipla, ela tem alguns outros fatores, mas a B12 é um dos fatores. Assim como, por exemplo, pessoas que têm diabetes e têm a chamada polineuropatia diabética ou neuropatia diabética. Então você vê a importância da vitamina B12. Aí você fala para mim, mas eu como carne, eu como fígado e a minha B12 não está boa. Pois é, a B12 você sabe que ela depende de um bom estômago. Se você não tem um bom estômago, com uma produção de ácido clorídrico boa, você não vai absorver bem a vitamina B12. Não adianta você comer B12 no fígado ou em outro alimento. Se você não tem uma boa formação de ácido clorídrico no estômago, a sua digestão está beleza, tudo está funcionando, a absorção está tranquila, belezinha, você não adianta. Você pode comer o quanto você quiser. Você não vai absorver, você não vai mandar para dentro. As suas células não vão receber essa B12. É o motivo de muita gente que come carne, por exemplo, ter deficiência de B12. B12 é comum em veganos, é comum em vegetarianos estritos, porque eles não comem comida animal, alimento de origem animal. Mas quem come alimento de origem animal também e não tem uma boa absorção no estômago, não adianta, porque não vai absorver a B12. Nesse caso, o melhor jeito é suplementar a B12. É barato suplementar a B12. E aí você vai garantir o suplemento, o suprimento de B12 para o seu corpo. Mas você deve investigar isso aí mais a fundo, com o profissional que te atende, com o profissional, com o médico de sua confiança. E você pode ter esses conhecimentos e trabalhar também na área da saúde natural. É só você fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso você vai aprender muita coisa. É muito conhecimento sobre vitaminas, minerais, plantas medicinais, dieta, alimentos que foram esquecidos ao longo do tempo, que são ricos em nutrientes, para fornecer nutrientes, para que a gente tenha uma saúde muito bacana. E fora isso, a gente tem muitas disciplinas complementares, alternativas dentro desse curso. Auriculoterapia, geoterapia, iridologia. Tudo isso você vai aprender dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai se tornar em um profissional da área da saúde natural. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode exercer essa profissão, ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes. Você pode ter a sua loja de produtos naturais, trabalhar em clínicas de terceiros. Você pode ser um palestrante ou, quem sabe, um coaching na área da saúde natural. Todas essas são as possibilidades que você tem com a formação em naturopatia. Esse curso tem uma duração de dois anos. No final de dois anos, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online, você não vai precisar de sair da sua casa. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, vai assistir as aulas, que são aulas ao vivo. Ou seja, em tempo real, você está assistindo a aula e se comunicando com o seu professor e também com os seus colegas no ambiente virtual. É uma grande oportunidade para você colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca a sua chance, faça a sua inscrição e comece o quanto antes o seu curso. E venha para o time de profissionais da área da saúde natural da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil.